Música Eu sou o pioneiro na música instrumental moderna brasileira. Estou contente. Música Raul de Souza é um trombonista mundialmente conhecido. Ele é um brasileiro que fez e ainda faz história dentro e fora do Brasil. Música 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 Quando eu morava, garoto, 16 anos, por aí, morava no subúrbio. Música 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 de foto no trombone não é fácil aí ele olhou pra minha criança e falou é, toca muito bem tem que sair daqui, me procura na cidade aí me deu o endereço todo fui procurar o Pixinguinha não contei Pixinguinha aí desci, meio triste desci, entrei no bar pedi um Guaraná estou tomando Guaraná, de repente me entra um cara com violão pendurado aqui um abraço, uma cerveja aí quem era, o Nelson Cavaquinho aí, pô, você é trombone é trombone, isso é muito difícil tem que tocar, mas você tem cara que toca bem muito obrigado, coisa e tal, eu fiquei naquele negócio ali conversando com ele pensando no Pixinguinha eu digo, vim cá eu vim procurar o Pixinguinha, o Pixinguinha não morreu não eu digo, não, que morreu tá aí vivo, ninguém sabia do Pixinguinha bom o negócio, já que você não encontrou com ele hoje é quinta-feira vai e se inscreva na Rádio Nacional num programa do lá do Jorge Cury na Hora do Pato e vai lá, ganha o dinheiro lá depois tu vai lá no Ari Barroso eu mesmo na mesma quinta-feira você pode se inscrever nos dois programas e se apresentar no domingo às seis horas eu fui ensaiar na Tupi no programa do Ari Barroso aí saí tocando uma música difícil aí me passa uma pessoa atrás de mim assim e fala assim você é muito moderno, menino eu continuei a tocar toquei, coisa e tal terminei, eu perguntei pro pro canhoto quem é o quem é o muito moderno o Jamelão que era o cantor não conhecia ninguém garoto, né Jamelão ele veio falar comigo você conhece essa música aqui do maestro carioca? não o senhor conhece? conheço aí cantou pra mim cantou pra mim eu saí tocando a música e toquei essa música a primeira vez no programa do Ari Barroso tava acumulado em três ou quatro meses ninguém ganhava nota cinco eu fui pegar todo aquele dinheiro me dei bem do quê? EIR educa gente eu pra mim pra mim eu 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 Tchau. 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 Passou dois meses, eu escrevi de novo, nessa vez aí que o Ari mudou de novo. Eu falei, João José? Não, aquela vez que você veio aqui, eu achei esquisito, mas como você tocou bem, tudo bem. Agora, você não tem cara nem de João, nem de João, nem de José, e você não combina com trombonista. Então, de hoje em diante, você vai ser passado Raulito. Gostou do nome? Não, bom nome, Raulito. Todo mundo, é, a plateia, né? E aí passou a ser Raulito, por algum tempo. Depois eu troquei, mudei para Raulzinho, que tem meu disco à vontade mesmo, que leva esse nome, Raulzinho. Sérgio Mendes, Bossa Rio, e por aí vai, né? Com esse Raulzinho. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, na primeira gravação, eu queria colocar meu nome, Ralph Philip Jones. Americana. Não, não, tem muita americana aqui, meu nome. Por teu nome. Eu comecei a pensar, Raulito não vai dar certo, Raulzinho muito menos. Raul de Souza, que está mais perto, né? Raul de Souza, Raul de Souza. Também não deu certo, porque ninguém ia falar Raul de Souza. Fala Raul de Souza. Não importa, mas ficou assim. Todas as minhas gravações lá, no mundo inteiro, é Raul de Souza. Essa é a história da troca de nome. A minha ideia era colocar músico americano tocando a minha concepção. Não ia tocar samba de maneira nenhuma. Essa foi o cartão de visita. Foi a primeira gravação que eu fiz lá, com o Jacques Dijonetti, Richard Davis, contrabaixo, os outros. Ted Lowe, pianista chinês, e Barry Fennetti, guitarrista, e uma orquestra pequena organizada pelo J.J. Johnson, o tambonista, o pai do jazz e tudo. E assim foi a minha primeira gravação. Uma coisa que não era nem samba, nem jazz, nem funk, nem nada. A mistura de ritmo do Jacques Dijonetti. Ficou uma fusão legal. 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 Amém. 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 Bocato é sempre nosso convidado especial. Tocando ou falando sobre os amigos, a opinião dele é muito importante. Raul de Souza sempre foi um mito para André Bocato. O Raul, ele... Ele já, acho que, nasce pronto mesmo para a música. porque o som dele é independente de ser brasileiro ou americano. Ele é um progresso mesmo na música. Se existe a palavra, vamos supor, uma globalização das coisas, ele já estava globalizado quando nasceu, quando deu as primeiras assopradas do trombone, que o som dele veio macio, redondo. Talvez não seja isso para ele, mas o som que ele tem é isso aí, é a maciez, é uma coisa pronta. E o som, digo, não só o som, a frase musical que ele faz é... Não é só jazz, não é só samba, é tudo, ele une tudo. Então ele é um músico universal mesmo. E ele sabia do ídolo apenas pelos amigos. Raul de Souza estava nos Estados Unidos, mas quando apareceu por aqui, Boccato não deixou escapar a chance de encontrar o músico, que é para ele um dos maiores trombonistas do Brasil. Eu encontrei o Raul, eu já comecei a ouvir falar do Raul, logo cedo, o Raul. Então, eu encontrei o Raul em 80, num show, só em 80 eu fui encontrar com o Raul. Eu já tinha visto vídeos, tudo era muito lento antes, mas era muito sentido, muito vivido. Então, esse momento de encontro com o Raul de Souza foi um grande marco para mim. Ele fez um show com placa luminosa no Teatro Consolação e eu fiquei assim, muito feliz de estar vendo ele. E já vi que ele era uma figura, chegou um cara para nós e falou assim, Então, eu, o Raul e esse cara, que eu não conheço, falou assim, Raul, quem é, como é o J.J. J.J. Johnson? Aí o Raul já pagou um mau esporro para ele, curtindo com isso. Aí eu falei, putz, que barato. O humor que o Raul teve, não esculachou a pessoa, mas falou sério. E de um jeito humorado, assim, bem das pessoas vividas e foi muito bacana. Então, conheci esse lado também, que ele tem um humor, uma brincadeira, uma delicadeza. Muito bacana. Característica dos grandes caras, né? Músicos brasileiros, por tudo que passaram e sofrem, mas sem perder aquela elegância, né? E essa música que ele vai fazer na introdução, é uma composição do meu grande amigo, maestro, compositor, trombonista, J.J. Johnson. Chama-se, Lamento. Chama-se, Lamento. Chama-se, Lamento. Chama-se, Lamento. Chama-se, Lamento, J.J. Johnson. Chama-se, Lamento. Amém. 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 O primeiro trombone que eu usei, um trombone até francês, fabricação francesa, pequenininho, um trombone em dó, um trombone assim em dó, igual esse meu que tem aí, que é o Sousa Bonnet, né? Aí, nos Estados Unidos, perto da minha casa, em Hollywood, tinha um fabricante de trompete e trombone. Fabricava trombone em si bemol, que todos os trombones de pisto é armado em si bemol. Inclusive, esse trombone está de trás também, em si bemol. A armadura dele, a armadura. E se falar em armadura de instrumento é a maior confusão, porque o trompete também é em si bemol. Mas só que lê a música na clave de sol, e esse aqui leva a clave de fá. Então, é meio confusão. O Sousa Bonnet, eu coloquei mais um pisto, mais um pistão para dar a grave, um oitavo abaixo. Esse oitavo abaixo vai dar todas as escaras cromáticas de fá sustenido até dó. Um por um, né? Fá, mi, mi, bababá, babá, ré bemol, dó. E depois tem outros pedais que todo instrumento tem, normal. Então, eu coloquei esse recurso, a quarta válvula, para ser oitava, um trombone de oitava. Dá oitava como o meu trombone dá, né? Só que esse trombone aí já é um trombone meio baixo. que eu apelidei de Ralph, beise trombone, metade baixa. E não chega a ser trombone baixo. ! ! ! ! ! ! ! ! Tchau, tchau 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 François de Lima é o primeiro trombone da banda mantiqueira Os subúrbios de São Paulo e as noites da cidade deram a ele régua e compasso E assim como André Boccato, François se revelou um dos maiores trombonistas do Brasil Nessa época, final da década de 60, começo da década de 70, eu estava iniciando na minha carreira Como trombonista e tocando em conjuntos de baile e tudo E nós ouvíamos muito o funk americano, o soul music, bandas como Blood, Cent and Tears, Chicago, Tower of Power E André Boccato trazia uma influência grande desse ritmo, né, uma coisa mais funk, mais soul music E a gente tentava, ou em ouvindo essa música, tentava imitar o estilo do americano Esse estilo de música que fazia muito sucesso aqui na época François conhece bem o amigo Raul de Souza A mesma vivência fez dos dois nomes respeitados da música instrumental brasileira Nascido no subúrbio carioca, com toda aquela história, aquela vivência carioca Aquela malandragem, entre aspas, carioca E ele trouxe toda essa vivência, toda essa bagagem para a música dele Para o instrumento, para o trombone de válvula, principalmente Que é um instrumento que, assim, me encanta ouvir o Raul tocar E ele tem uma bagagem enorme, musical, um músico nato Um músico que não precisou exatamente da escola para se tornar o grande músico O Raul faz uma música espontânea, tem uma musicalidade espontânea É um talento fantástico, um músico que toca com alegria Um músico que toca, coloca toda a experiência de vida dele tocando E eu acho isso uma coisa fantástica e difícil de se ouvir em outros músicos Principalmente instrumentistas Tenho a maior admiração pelos jovens músicos brasileiros Que hoje tocam verdadeiramente bem Na minha época eu era sozinho Tudo velhinho, joelhinho, puxava o tapete Hoje não, hoje eu significo que é uma pessoa de uma certa idade Então eu puxo o que é jovem, bom músico, eu puxo Vem cá, toca aqui, não sei o que é Eu não vou puxar o tapete, vou puxar ele para mim Toca aqui, quero ver como é que você toca Porque assim eu posso aprender alguma coisa nova O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca O que é que você toca, deixa eu ver como é que você toca